Hoje cedo, um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um gravíssimo acidente na rodovia Assis-Chateaubriand, em uma ponte entre as cidades de Rinópolis e Santópolis do Aguapeí. A gente tem umas fotos para te mostrar. Olha só, segundo a polícia rodoviária, o motorista desse caminhão teria perdido o controle da direção antes de cair no rio Aguapeí. O veículo ficou parcialmente submerso. O motorista morreu no local. Outras duas vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro mais próximo.